Os Aspirais foi uma banda que a gente, eu mais o Thiago Ramos, a gente montou lá em Paraíso com Renato Rezende e o Diogo. Em Paraíso não? Paraíso não, perdão. Em Palmas, em Palmas, tá? Perdão, em Palmas. Por volta de 2000... Não, com essa formação que foi a última, já foi lá por volta de 2007 ou 2008, por aí. Antes disso, não era nem Aspirais. Antes disso não era nem Aspirais, era a banda Cripta. Cripta, é? Essa foi sua primeira. Isso, isso. Que era com o Thiago, isso eu morava em Salande ainda, mas o Thiago já morava em Palmas. Que era com o Daniel na bateria. Um abraço, Daniel. Grande amigo meu de infância. E o André. O André, ninja apelido, né? No contrabaixo. Na verdade, ele aprendeu o contrabaixo com a gente, né? Ele comprou o contrabaixo de Jennifer, né? E aí, ó, André, é assim, faz as notinhas aqui. A princípio, nessa época, a gente tocava os covers, né? Como toda banda. Mas o bordão, segura aí, o chão. O ensaio era... 90% do ensaio era ensinando o baixo pro André tocando. Mas depois ele aprendeu direitinho, né? E a princípio, como toda banda, né? Autoral, começou a tocar no cover, né? Legião Urbana... E o Thiago era o cantor. Cantor. Posso contar aqui uma curiosidadezinha aqui do Thiago aqui, que ele depois vai ficar bravo comigo. Olha aí, olha aí. O Thiago... Revelações. Revelações aqui do nosso amigo Thiago Ramos. O Thiago Ramos, que hoje é um poeta, escritor, cantor, compositor, artista moço de facetado, né? Ele tem um passado aí obscuro, porque... O que é que ele gostava lá de... Bruni e Marrone, cantava Bruni e Marrone. Olha aí, Thiago. Antes de ele morar em Palmas, ele ir lá em Cristalândia, lá... Na época que o Bruni e Marrone estourou, no início dos anos 2000, isso, né? Claro, ele já ouvia MPB, já gostava de música boa, mas ele foi seduzido pelo sucesso do Bruni e Marrone. E aí queria que vocês cantassem lá, Bruni. Não, mas Bruni e Marrone não era com a cripta, não, né? Tipo, numa rodinha de violão, ele chegava lá e queria... Cantar Bruni e Marrone. Mas o Thiago, nessa época, ele falava, a gente tem que tocar de tudo, queria tocar Luiz Gonzaga... E o Clipto era o que mais? Era uma banda de pop rock, rock, né? Rock, né? Na verdade, eu tentei montar uma banda... Não tinha ainda o lance da MPB naquela época? Não, não. Tinha, sim. Eu já ouvi alguma coisa de MPB. Inclusive, eu fui ouvir MPB Música Brasileira por conta do Thiago, né? Ele, com a mãe dele, é professora e tinha os CDs, né? As fitas cassete de MPB, do Chico Buarque, Fagner, como ele contou aqui no último programa, né? Mas, nessa época, eu era o roqueiro, né? Tinha a guitarra de extorsão, né? Queria tocar Iron Maiden, mas mal saía dos riffs, né? Chegava no solo, não saía nada. Não tinha nem tablatura, né? Tinha que tirar no ouvidão mesmo. E aí, dessa banda, né? A gente fomos para... Eu fui morar em Palmas, né? E, inclusive, o Thiago contou na participação dele, né? Que a gente... E aí já era... Eu não sei se ainda eram as Pirais, mas acho que ainda era a banda cripta que participou do festival, que a gente ficou em segundo lugar com o Palhaço Triste. Eu acho que ainda não eram as Pirais. As Pirais veio com a última formação, né? Que aí, nessa apresentação, o André não estava, né? Ele não morava em Palmas. Era... Era... Thiago, eu no violão. Inclusive, eu toquei com o violão emprestado do... Do amigo nosso, do Marquinhos. O Daniel na bateria e o Alcinei no saxofone, né? Alcinei, que é hoje proprietário lá. Do Harmonia Produções, a empresa de música, de eventos e tal. E aí, depois, essa formação dissolveu e aí a gente montou a formação com as Pirais, que foi com o Renato e com o Diogo, né? O Renato na bateria e o Diogo no contrabaixo. Olha que bacana. E marcou a história. Eu lembro vocês tocando até num show grande na UFT, né? Sim. Acho que o Arnaldo Antunes, não sei o que mais. O Arnaldo Antunes e o Edgar Escandurra, do Ira, tocaram nesse dia lá. Os Aspirais abriram o show lá e... Pois é. Aspirais foi uma experiência maravilhosa porque a gente, além da música, trouxe um pouco de experiência do teatro, né? No palco, né? Claro, isso não é inédito. Já tinha muita gente que já fez isso, né? Mas pro Tocantins, naquela época, foi bem legal, foi bem interessante. Repertório 100% autoral, né? Com canções. Tu lembra de alguma aí? Um trechinho? Cara, se eu tivesse a letra... Se pegando de calças curtas agora, hein? Se eu tivesse a letra aqui, eu poderia mais... De cor, não lembro. Não vou lembrar, né? Deixar pra próxima, então. Deixar pra próxima. Se eu tivesse impresso a letra aqui no celular, eu ia conseguir cantarolar alguma coisa.